Agitado em meio ao desespero de um alarme falso Eu te extingui, sem alucinação Vênus que padece o mal de Alzheimer Passou perto de você Mas preferiu a mim Já era tarde e eu clamava em vão Dança essa cana, essa bolha antiga Por favor, se mata aqui Mas não se esqueça dela, não Tudo que eu queria era poder te ver Samba deitada Até aquele dia em que você topou jantar No japonês Viu de mim quando eu pentei com os hachis E pra engrosso do escracho Fez lembrar Que eu sou sem noção Que a luz da minha casa é a lua E o meu alaúte é um violão É um violão É um violão Que se esconde pra falar de amor Uma vez surpreso no caminho De lá tem meu alaúte é um violão Não conheço o melhor restaurante Mas tem um mapa de limbo banho e edição Que tante e sapo O pão de a essência De cortar sar и gar mos� E a gente convida o vinho tinto E o que de melhor a bossa tem Que essa sensibilidade extrema Pra uma vida pena entregar Que uma farra boa a gente faz Nesse paizinho tão difícil Em verão sem praio, dia frio Enfinados ou quartas de cinza E a gente faz E a gente faz E a gente faz